80 milhões para espantar a pomba, mas o que me espanta mesmo é o tempo com que uma empresa é criada para entrar nessa... Tem muita coisa estranha nisso, é um verdadeiro cocô de pomba, veja aí. O Diário do Grande ABC mostrou, a Prefeitura de São Caetano do Sul vai gastar este ano 16 milhões para espantar pombos e controlar os insetos, em 5 anos vai gastar 80 milhões. Talvez até fosse necessário, porém, acesse este site, digitem esse CNPJ e vocês vão encontrar a empresa que foi contratada, Consórcio Quima Desitec, imunização e controle de praga. Agora, o milagre, ela foi constituída dia 26 de dezembro de 2023 para entrar no negócio, só para conhecer, esse é o dono da empresa. Incrível, não é? Eu gostaria muito de ser vereador nessa cidade para poder ir para cima de tudo isso. precisamos de gente mais honesta nessa prefeitura. Eu conto com vocês. Eu gostaria muito de ser vereador. 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 Eu gostaria muito de ser vereador.